Fala aí, galerinha do YouTube, de novo com vocês, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, como vocês viram, estão vendo aí na frente, na tela, o vencedor da nossa enquete sobre qual Pokémon devemos pegar É justamente o Oshawott Beleza, agora estamos prontos para ir para a nossa jornada em Lauren, que é a nossa nova região, beleza Ahn... tá, beleza, Yellow e Poe Muito obrigado, professor L, eu vou treinar muito e deixar que você saiba que se eu encontrar alguma coisa, eu vou ajudar você na sua pesquisa Eu espero ver você em breve para uma batalha, Lucas, então beleza Beleza, o Yellow também vai fazer tudo para ajudar e simbora Lucas, é hora de continuar a sua jornada, eu estarei aqui no meu laboratório se você precisar de qualquer coisa, boa sorte Tá, beleza então, então dá, temos... opa Achei que você me dava algum Pokémon, hein Vamos lá, então com isso a gente tem o nosso novo Pokémon E esse novo Pokémon, ele vai entrar no time, né Só que, como vocês acabaram não sugerindo quem a gente deveria tirar, eu vou acabar escolhendo alguém Eu vou escolher alguém Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver quem que eu vou depositar Eu vou acabar tirando, acho que a Vesp Queen, cara Do nosso time Porque o Growlite eu vou deixar, porque foi sugestão do Tsuyo Então acho que eu vou tirar justamente a Vesp Queen aqui do nosso time Vamos depositar ela aqui Vamos aqui pegar o nosso queridíssimo Oshawott, cara Talvez nessa frente a gente troque aí quem fica no time e quem sai, né Mas uma coisa importante é que aqui nos nossos Pokémons Quem é que tá com o item? Você, né Deixa eu ver, item Vamos pegar, ok E agora a gente vem aqui em Pokémon Pega aqui o nosso poderoso Oshawott item Vamos entregar a ele Ué Não tava... Ah, eu acho que tava com a Vesp Queen, o XP Share Deixa eu ver aqui Deixa eu depositar alguém aqui rapidão Deixa eu depositar você Isso Não Ela não tá com o item Quem é que tá com o item? Ah, eu acho que tava com ele ainda, né Item Take Ah, minha bag tá cheia Por isso que não deu pra pegar Tá, deixa eu ver aqui Eu preciso gastar alguma coisa, né Ou vender alguma coisa Tem algum Revive, alguma coisa? Um Super Potion pra usar? Usa aqui Ah, não fez espaço, né Tá, peraí Deixa eu fazer espaço Na bag pra gente poder pegar o XP Share Aí do Feralilenda E a gente equipa já no Oshawott E aí O Oshawott já começa a ganhar um XPzão brabo, né Deixa eu ver aqui, ó Vender Deixa eu ver o que a gente poderia vender Eu vou vender essas duas Waterstones aqui Isso, perfeito Agora a gente vem aqui No nosso Feralilenda Agora item Vamos pegar o item Perfeito Opa A gente vem aqui no Oshawott Item Entregar E entrega o XP Share Pra ele Perfeito Vamos lá Temos agora o XP Share Equipado já no nosso Queridíssimo Oshawott Isso me lembra Que eu preciso curar Alguns Pokémons E também que eu preciso Dar uma olhadinha no mapa Na região de Lauren Tá, temos duas opções Ou Rockavel City Ou Flannery City Beleza Temos duas opções Esquerda ou direita Vamos ver o que a gente consegue fazer Aqui a gente vai de Flamethrower Eu vou primeiro pra esquer Eu vou primeiro pra direita mesmo Vamos ver o que rola aqui pra direita Aqui não temos nada Perfeito É pra esquipar aqui umas batalhas A parte boa é que O Oshawott vai ganhar XP pra caramba E acredito que não era pra cá mesmo É pra direita Realmente Vamos pegar aqui Novos Pokéons Quer dizer Novos itens Opa Quem quer prender Furry Cutter Uh Tira o Tail Wipe E já tá evoluindo Pra Dewatch Maravilha Então tá É pra esquerda mesmo Que a gente tem que Tá Ele não deixa a gente passar ainda Por algum motivo Que eu desconheço Opa Deixa eu fazer o seguinte Eu venho pra cá Tá Por que que ele não deixa eu passar ainda Será que a gente precisa Vir aqui no laboratório E falar com ela Não Tá Por qual motivo Será que ele não deixa a gente passar Tá Vamos Vamos procurando aqui Pra gente descobrir Por que que a gente não consegue passar Aqui pras outras As outras áreas Sunertown O pior que o Sunertown Não dá pra ir pra lugar nenhum A gente já vem Salto direto pra cá Deixa eu vir aqui Pra Carminho Será que não é realmente pra direita Eu tô viajando Mas é que aqui tá fechado o caminho O caminho aqui é totalmente fechado Não dá pra vir pra cá Então aparentemente realmente é pra esquerda Que a gente precisa ir Daqui também não dá pra ir Tá tranquilo Ele fala pra gente ficar aqui Onde é que são Rotas Carmental É a única Tá Aparentemente a gente precisa fazer Mais alguma coisa Aqui ainda né Pra ele poder deixar a gente Ah temos um ginásio Temos um ginásio ainda Que eu não fiz Talvez seja por isso Que eu não consigo passar Não mas Os ginásios de Lauren São extremamente fortes Não de Carmin Que é a cidade Opa Esse cara aqui tem carinho Ela é uma excelente professora E treinadora também Tá Ah Temos aqui um caminho Olha só Temos aqui alguns pokémons Que a gente pode estar Andando Tá Mas eu acho que é só isso aqui mesmo né Não tem nada de Especial pra cá É Não tem nada De Especial Pra cá Estamos aqui Lendo os pokémons Especialmente A história Tá É realmente Eu não sei Pra onde é que a gente precisa ir Agora Fiquei bugado Confesso a vocês Que eu fiquei bugado Tá Eu vou procurar aqui Assim que eu encontrar Eu volto a falar com vocês E tá lá Descobri o que a gente precisa falar Aqui tem a Pearl Aqui ó Pra gente conversar E fazer a primeira batalha Contra ela Eu já vou chegar aqui Dando um golpe de fogo mesmo Um pokémon de fogo Azar Né Exceptar eu Agora Agora já era né E simbora Beleza Vencemos a Pearl Agora ela deixa a gente passar E aí com isso A gente pode Passar lá pra esquerda Né Que é justamente pra onde a gente precisa ir Aqui ó Perfeito Agora o carinha não vai interromper a gente A gente pode avançar aqui na história Do jogo Vamos lá Vamos pegando os itens que a gente encontrar Vamos ver também o que a gente encontra De pokémons Aí novos Aqui Pra gente Poder capturar né Sim Eu usei golpe de fogo No pokémon de água né Sabe que eu faço essas maluquices De vez em quando né A gente dá uma desloqueada Tá Vambora Aqui segue Vamos Eu queria fazer pelo menos O primeiro ginásio de Lauren Hoje hein Opa Beleza Eu sou o Silver de Jotô Opa O Silverzão Vai vir batalhar com a gente Não Vamos aqui no Flyzão Mais um Flyzão Beleza Ferali Lenda Vamos trocar sim Vem Você Vamos aqui de Thunder Punch Mais um Thunder Punch Perfeito Deixa eu ver Meganium Vamos trocar sim Vem o Legend Usa aqui um Flamethrower E já era Beleza Silver Derrotado com sucesso Isso é bom hein Isso é bom Opa Mais uma batalhazinha Ah porque o inseto aí Tá de sacanagem com a gente né Aí é muito fácil Beleza Roscaveli City Deixa eu ver Aqui temos um centro Pokémon Já vamos aproveitar e curar a galera Perfeito Todo mundo curado Deixa eu ver onde é que tá o ginásio Temos aqui um ginásio hein O líder Rochelle está na mina Você deveria ir lá Tá beleza Temos que ir lá na mina Da cidade Onde é que fica a mina Eu acho que parece que é aqui né Não Aqui parece que é a refinaria Não sei se é bem aqui Deixa eu dar uma confirmada Se é aqui mesmo Eu acho que é essa menina aqui Deixa eu ver Aqui ó É a Rochelle Beleza Tá Achamos a Rochelle Vamos lá Agora a gente pode vir pra cá Voltar aqui para o ginásio Podemos falar com o cara aqui Ué Pra onde que ela veio Será que ela veio pra cá Deixa eu ver se ela veio pra cá Tá aqui ela Ela veio pra cá mesmo Vamos falar com ela Olá Lucas Eu estou fazendo um trabalho aqui Na refinaria O que? Você quer Segure seus cavalos Eu estarei no ginásio em um minuto Tá Ela está fazendo alguma coisa aqui Que ela precisa terminar Antes da gente poder fazer Batalha com ela né Agora o que será que é Que a gente precisa Fazer aqui Eu vou Consigo interagir aqui Tá Precisa terminar o que ela está fazendo né Talvez será que a gente precisa falar com alguém Deixa eu ver Pelo menos a parte boa Que a gente já achou O O líder de ginásio né Ou melhor A líder de ginásio né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nas minas Que a gente precisa fazer Falar pra Com alguém Opa Ganhamos um fóssil Tem uma pedra azul ali Diferentona né O que será que é essa pedra azul Diferentona Aqui ó Tem uma pedra Vermelha Ganhando altos fósseis aqui Uh Ali não dá pra chegar né Infelizmente Talvez Era bem isso que a gente precisava né Deixa eu ver se eu consigo Entregar o fóssil pra ela Às vezes era isso que eu precisava fazer Entregar o fóssil E aí agora ela já Deixa eu falar com esse outro cara aqui Não Nenhum deles quer o fóssil Não Nenhum deles quer o fóssil Aparentemente Deixa eu falar com esse cara aqui Também não Falar com esse outro cara aqui Também não Falar com esse outro cara aqui Vamos ver Tá é Nada Deixa eu ver se o carinha lá Já saiu da frente Não Não saiu ainda não Ele ainda manda a gente Falar com a Rochelle né Mas a gente Já falou com ela E agora Aqui na mina Temos mais alguma coisa ainda Não Tá O que a gente precisa fazer agora Pra poder Fazer a batalha Ah é É ferro e cobre né Que eles estão minerando aqui Temos uma caverninha pra cá Monte Lauren Temos já alguns pokémons aí Opa Aqui não dá pra fugir né Eu e Lucas Tá Vambora Ui Ele não prendeu o Water Pulse Droga Tá Opa Deixa eu ver se a gente tem alguma outra área Que a gente consegue passar Aqui ou talvez alguma coisa Que a gente precisava Precise progredir Realmente Pra que ela venha falar com a gente né Deixa eu ver aqui Opa Vem pra cá Opa Deve ser batalha Tá Vamos lá Flameflower Beleza Vamos ver pra cá Esse cara aqui parece que não é batalha não né Opa Ganhamos mais um fóssil Maravilha Tá Estamos cheios dos fósseis né Quando a gente for reviver Dá pra reviver Altos pokémons já Thunderstone Não dá pra pegar Aqui precisava do Rock Climb né A gente não tem Tá Lemos todo esse caminho pra nada né A gente precisa ter o Rock Climb antes Pra poder pegar Provavelmente é ela que nos entrega né Ou talvez alguém na cidade dela Nos entrega o Rock Climb né Opa Vem Vai Volta Já que aqui não Não tivemos sorte Vamos ver aqui Talvez tem que falar com mais alguém Pra poder Liberar né Opa Rock Slide Ufa Achei que era o Rock Climb que a gente ia ganhar hein Ele fala que dá pra vencer pokémons de pedra Com água E lutador O cara ainda tá ali Deixa eu falar com esse outro cara Aqui Opa Temos altos carinhas aqui pra falar Deixa eu ver Você aqui Não Fala de Hitmonchan Deixa eu ver Essa casinha aqui Onde vocês podiam me entregar o Rock Climb né Ia ficar felizão cara Com o Rock Climb Aí vai que a gente poderia usar já Fala aqui com esse cara Não Vai falar com essa menina Também não Tá então tá Beleza Precisamos fazer mais alguma coisa Não sei o que é Vou dar uma pesquisada Vou dar uma estudada E amanhã a gente continua o progresso Pra batalhar justamente contra ela Que ela não quer batalhar com a gente agora E também com o próximo líder de ginásio Que a gente vai batalhar com toda toda certeza Porque a gente vai fazer dois em um único vídeo Porque cara Precisamos né Precisamos pra progredir Pra gente poder Se tornar campeão de Lauren O quanto antes Vamos lá Vamos lá